O que é o último classmate? 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 O suficiente para me levar a knockdown. Ele put us enough to knock him down. Mas eu pensei mesmo assim, cara, eu vou ter que bater nele, bicho. Esse cara, pô, tem cinco rounds pela frente. Eu vou bater nele no próximo round e vou ganhar essa luta. E o que fez com o vídeo me deixou mais forte. Ele disse que quando ele foi knocked down, ele disse, Man, agora eu tenho que realmente beat ele, você sabe? Nós ainda temos cinco rounds, e você sabe, quando ele knocked me down, eu estava muito feliz, porque, naquela época, eu sabia que eu ia ter que finish a fight. Foi ele realmente knocked down? Ou foi o que ele foi feito para ele? Ele foi um jogo para ele, ele foi um jogo para ele, ele foi um jogo para ele. Você foi ele, não foi um knock down, ou se você cantou ele para ele? Foi um knock down. Ah, thank you. Ele teve um golpe de golpe, cara. Cada dia que passa, eu estou aprendendo mais, eu estou evoluindo mais, eu sinto a evolução no meu take down, no meu jiu-jitsu, na minha parte de pé. Eu estou evoluindo cada dia. Cada um jogo que eu ligo, eu sinto que eu estou melhor. Você sabe? Toda a hora que eu estou na gym com a minha grande, grande equipe, é incrível. E eu sinto que cada dia, eu estou melhorando em meus take downs, eu estou melhorando em meus feet, e eu estou melhorando mesmo em meu jiu-jitsu. Então, eu estou muito feliz que eu sempre tenho um jogo para mim como um fighter. Eu sou o Zerg Staki, meu MMA coach, meu box coach, e o Zerg Staki, meu box coach, e o Tonico, meu Muay Thai coach. Eu sou o Zerg Staki, meu xeus. Eu quero ver o próximo jogo. Quem vai ver o próximo jogo? Esses são os outros. Quem vai ver o próximo jogo? Você acaba de ver o próximo jogo. Eu me peço esse cara muito tempo, mano. Não mais. Eu treino muito todo dia. Eu treino com Cigano, Anderson Silva, Feijão. Todos os meus amigos treinam com mim. Eu treino muito. Meu coach, Rogério Camões. Eu fico forte. Meu coach, Destaque. Eu treino muito, 45. E meu coach, Enzo Gabriel, meu filho.